Ora então, hoje é boa tarde, não é boa noite, é boa tarde, e hoje no WhatsApp Inésia decidi fazer uma sessão especial e decidi estar aqui à conversa com uma grande amiga minha, de quem eu tenho muitas saudades e já não vejo há alguns tempos, mas que as nossas vidas se uniram e se juntaram pela mesma paixão, pela China e pelo Mandarim. E então decidi, não, eu quero muito falar com a Jennifer e quero que as pessoas vejam e poderem estar aqui a ouvir a nossa conversa e perceberem o que é que é duas pessoas que têm mesmo a paixão comum e quando se encontram isso novamente pega fogo, porque a China e Mandarim acaba por ser uma área dominante e que nos enche o nosso coração, não é Jenny? Não, não poderia concordar de forma mais forte, concordo com tudo o que disseste. A nossa vida acabou por, para as pessoas perceberem, nós encontramos em 2011. Exatamente. Exatamente. Em Tianjin, concordamos as duas a um curso intensivo de verão numa universidade. Exatamente. Exatamente. Eu nunca mais vou esquecer desse curso porque para já aterramos na China no meu dia de aniversário, 29 de junho de 2011, eu nessa altura celebrava 22 anos e foi de facto que começou uma jornada fantástica, absolutamente maravilhosa, com a companhia da Isabel, a companhia de mais pessoas portuguesas, não só, maravilhosas e eu ainda hoje verdadeiramente trago no meu coração e na memória aquilo que foi um mês de convivência convosco e que depois, como a Isabel vem salvo, se tornou num ano de permanência minha na China. É verdade, as pessoas não sabem, mas é que a Jenny acabou por, eu regressei a casa, tinha os meus filhos pequenos e tudo, não é, em Portugal, mas a Jenny, há tantas decido lá ficar, eu nem queria acreditar, eu vou aqui ficar a viver, não foi? O que é que tu me tivessem na altura a ficares lá? Olha Isabel, muito rapidamente que eu sei que temos um tempo muito estendido, eu fui convosco durante um mês e tinha acabado, eu acho que a minha licenciatura em relações internacionais, eu comecei a perceber que estavam lá estudantes portugueses a estudar a China de Madrid e para mim aquilo foi tão cativante que eu pensei, e se eu for uma dessas estudantes portuguesas, que acabam de vir para um curso de verão, com uma mala de verão, eu literalmente, nós literalmente levávamos uma malinha pequenina de verão, com 20 quilos, e se eu ficar cá um ano na China a aperfeiçoar e a aprofundar o meu estudo de Madrid? Bem, foi uma loucura total porque vocês voltaram e eu tive que comunicar à minha família esta minha intenção e só com o apoio da minha família que eu efetivamente consegui ficar lá, não é? Um ano. Os meus pais ficaram malucos, não sabiam para onde é que sabiam virar e pensaram, quer que me conheceu a nossa filha, porque aquela agora quer ficar lá. No final decidiam a apoiar-me e sem o apoio deles não teria sido possível e assim foi eu, fiquei durante um ano e quase acabada de me licenciar este porque, isto é uma coisa que eu vou contar em publicação no meu círculo, a minha vida é que sabe, eu fiz aqui uma numerosta, foi o seguinte, eu ainda tinha uma carreira de economia para terminar no MISC-SP para aí concluir a minha licenciatura. Só que isso não aconteceu, eu devia ter voltado da China depois do mês para concluir a cadeira e aí sim licenciar-me. Acabei por concluí-la um ano depois e eu digo sinceramente que foi o erro mais bem cometido a minha vida. Foi eu ter feito a escolha entre vou voltar para fazer economia ou vou ficar na China com estas pessoas fantásticas. Num país eu não tinha uma rede de apoio maravilhosa onde eu me senti verdadeiramente em casa, como em mais de um sítio e as pessoas têm dificuldade em perceber isto quando eu vivo isto. Uma pessoa que já viveu e viajou em tantos países, foi o melhor erro da minha vida porque foi o melhor dos melhores anos da minha vida. Eu aprendi muito e foi graças a esta estadia prolongada na China, Isabel, que eu costumo também dizer uma coisa. As pessoas mais antigamente, agora não tanto, catalogam a China como sendo um país muito fechado. Foi ainda assim mesmo, muito diferente, mas a verdade é que um país que supostamente é mais fechado e mais afastado do mundo foi aquele que me abriu as portas ao mundo e que me lançou literalmente para o mundo. Porque da China, eu fui depois para a América do Sul, nomeadamente para o Peru, por favor, através de empresas chinesas e quase que fui também para Angola, trabalhar também numa empresa chinesa. E portanto foi graças a este meu contacto na China com empresas chinesas e pessoas chinesas que eu fui literalmente lançada para o mundo. Não tenho dúvidas nenhumas, mas é... É fantástico. É preciso ter coragem porque no fundo uma pessoa estava a te ouvir e estava a pensar, pronto, a pessoa vai ficando, não é? Vai fazendo a sua vida, ingressaste-te num curso, num curso que durava um ano, não é? Se bem me lembro. Sim. Um curso ficando a conhecer pessoas, a estudar, a aperfeiçoar, etc. Mas quem está aqui em Portugal, não é para todos, não é para todas as pessoas que decidem, assim, ficar na China. Porque a China, na realidade, para quem nunca lá foi, é vista como uma coisa muito diferente da nossa realidade. Mas depois não é, assim, tão, tão diferente. Depois não. Não, não é, Isabel. E também, como eu sempre digo, que não é muito diferente. Há coisas que são universais. O amor, as relações familiares, as relações entre amigos, a importância do trabalho. A importância do trabalho apresenta algumas diferenças entre Portugal e a China. Os chineses portugueses têm uma ética. Trabalho, uma metodologia de trabalho bastante diferente da nossa. Mas depois há coisas que são iguais e até melhores na China. Quando, muito frequentemente, eu ouço comentários menos positivos em relação aos chineses, há sempre uma coisa que eu costumo dizer. Já ouviram falar de uma coisa que se chama filiedade parental? O conceito de filiedade parental. A filiedade parental é um conceito muito importante, que é quase uma, não é obrigação, mas um dever. De responsabilidade latente, que todos os indivíduos na China têm, no que diz respeito ao cuidado que devem ter com os seus pais quando chegam à idade da reforma. Ou sempre precisam de cuidados médicos, de atenção, do que é que seja. Há um sentido muito grande de comunidade e de família na China. Isto é notório. E não existe tanto que está nos países ocidentais, onde nós somos, com a regra geral, muito mais individualista. E isso na China não acontece. Apesar, sim, de todas as questões negativas que há em relação ao país, há muitas questões muito mais na China. E não o país é perfeito. Mas depois há este sentido de comunidade, que me fez sentir verdadeiramente em casa. Eu senti-me muito apoiada, muito acarinhada, muito tudo o que é bom. Eu senti-me em casa. Eu não sei explicar isso, não sei se uma vida passada, para quem acredita, já vive na China, já lá estive, não sei. A verdade é que a rede de apoio, tanto a nível académico, como a nível de amizades, como a nível de contactos que eu fico fazendo lá, foi extremamente importante para a forma como eu me senti na China. Que é um país que tem muito a dar ao mundo, continua a dar muito ao mundo, e que tem, com Portugal, inclusive, relações históricas de centenas de anos. É engraçado, porque tu disseste uma coisa que eu digo imensas vezes, que é, e que me questionam, eu também gosto tanto da China, e do conceito. Depois as pessoas perguntam, mas gostas dos chineses em si? Eu gosto de chineses como gosto de portugueses, como gosto de outras pessoas, não é? Por aí, é aquilo que eu sinto quando lá vou, sinto-me tão bem. Sinto-me bem, sinto-me um entusiasmo enorme que me invade. Às vezes eu também às vezes penso, será que eu já vivi aqui, noutra vida? Também penso isso. Para uma pessoa que tenha um caráter mais tolerante, mais flexível, paciente, e uma pessoa que se adapta às circunstâncias, não é impossível esta mudança. Esta mudança consegue ser feita de forma bastante tranquila. É óbvio que ao fim de já lá estar, há dois anos e meio, quase três, e há certas coisas que começam a fazer-nos alguma impressão, a chatear-nos um bocadinho mais. Mas isso é como é entre os chineses. Eu voltei para Portugal e há coisas que me evitam profundamente caro. Eu sei como havia coisas que me evitavam profundamente na China. Mas, no geral, os chineses são pessoas. São pessoas que têm o mesmo valor, que dão muito de importância à família. Têm contribuído bastante para o mundo, desde há muitos, muitos, muitos anos atrás. Sim, é verdade. Então, quer dizer, no fundo, aquela tua decisão acabou por definir o teu caminho, depois a seguir. Sem dúvida, sem dúvida. Na China, fui para a América do Sul trabalhar no setor de mining, mineiro. Depois, quase fui para Angola para trabalhar numa empresa de construção chinesa. Isso acabou por não acontecer, mas, porque eu estudei um ano em chinês-mandarim, um ano em picos, sim. Isso foi sempre uma valência muito importante durante o meu percurso profissional. Porquê? Depois eu acabei para o Canadá, para trabalhar na Câmara Municipal de Toronto, fiz a assessoria política. E foi graças, também, ao facto de ter alguma proficiência em chinês-mandarim, que eu consegui, também, os empregos em assessoria política. Porque os bairros em que eu estava a assessorar, isto que lá não há juntas de freguesia, há sim bairros. O município é de bairros, não por juntas. Eram bairros que tinham uma população asiática muito elevada, especialmente os munílios. Então, sempre que havia eventos ao contato com o público, com os eleitores, eu também pude empregar o meu conhecimento em Madrid, não só em inglês, mas também em cultural, o que é importante. E agora, que voltei para Portugal, estou numa agência, que é a Olhas Valley Investment Agency, que é uma agência de investimento que trabalha em proximidade com a Câmara Municipal de Olhas, precisamente para ajudar a captar e a fixar investimento no território português e no território de Olhas. E, obviamente, nós também temos muitas ligações com a Ásia, especialmente com a China. Temos protocolos assinados com câmeras de comércio chinesas, no caso, câmeras de comércio industrializadas chinesas, e que é o público, não estou aqui a rolar nada privado. E é sempre, sempre esta ligação próxima com a China. Não há como não ver que a China é um dos maiores países do mundo, é uma das potências mundiais. E a China está, por exemplo, é quase tudo aquilo que nós fazemos nas nossas telecomunicações e nas lojas a que nós vemos, nos produtos que nós compramos. A China está em contato. A verdade é isso. Não há como fugir. É verdade, é verdade. Sabes que às vezes, ao longo do meu percurso, o meu percurso começou em 96 com a ida do meu pai para o governo de Macau trabalhar. Então, aí começou a minha relação com a China. Mas ao longo destes anos todos, já lá vão fazer quase 30 anos, não é? Com relação com a China. E que temos feito várias coisas, não só a nível do idioma, mas também negócios e tal. Desenvolvi, não sei se tu viste ano passado um summit chamado What's Up in China Summit. Sim, sim, sim. Sim, agora vou fazer para 2024 outra vez, incluindo Angola e Cabo Verde. Mas ao longo deste percurso tive um momento em que eu pensava, estou farta disto, isto, a China tem tanto para se atar em cima, depois vem uma guerra e vai para baixo, depois veio o Covid, depois não sei o quê. Será que o caminho é por aqui? Mas depois, rapidamente, acontece-me sempre alguma coisa que me mostra o caminho é por aqui. Tenho a China sempre presente na minha vida. Sempre. Eu percebo perfeitamente, Isabel. Não se explica, sente-se verdadeiramente e não é conversa feita. E dá para ver a forma apaixonada como eu falo sobre a escrita da minha vida e sobre a China. E também a forma apaixonada como a Isabel faz, não é? As atividades maravilhosas que tem feito e desenvolvido. Portanto, o que mais que podes dizer, não é? Graças a cara na residência. Não, eu não falo sobre a comida, não é? Que nós podemos comer. Eu também aprendi a fazer em casa. Não sei se a Isabel faz. Sério? Alguns pratos. Aliás, uma das comidas favoritas da minha família, para quem eu costumo cozinhar pontualmente, é mesmo uma massa chinesa. Eu aprendi. Tell me. É por aí, sim. Levo umas cerdinhas de prango, levo uns meus vegetais, muito soja e decidi dar um toque de caril mais também para os lados da Índia. É maravilhoso e nós atravessamos uma época que não é fácil por várias razões. Mas sem dúvida que a China está a ter um papel preponderante. Tem que estar a ter e continuar a ter. nos destino e no mundo. E, portanto, é sempre como ter presente uma relação pacífica com este país na vida do futebol. Sim, e tudo muda, não é? Na realidade, as coisas mudam. Os conceitos mudam. Os peões mudam. As regras do jogo mudam. Mas disseste uma coisa que as pessoas não se devem nunca esquecer. Independentemente das tareias, entre aspas, que nós levamos com as mudanças obrigatórias de vida, por ser constâncias externas que nos fazem alterar a vida. Na realidade, eles se tornaram a segunda economia mundial, com a perspectiva de poderem vir a tornar-se a primeira economia mundial. E acabam por ser, na realidade, eu vejo como um povo muito inteligente na forma de atuar. É um povo, na realidade, que não se deixa ir pelas emoções. Eles responderam, eles racionalizam bastante, não é? Porque já, porque sofreram muito com miséria e com fome e com pobreza. Então não querem voltar para ali. E eles põem essa racionalidade. São moças estratégias. Sim. São moças estratégias. E, por exemplo, ao contrário de Portugal, e quem me conhece sabe perfeitamente que eu adoro discutir política e tudo que é dessa área, também tenho uma formação em ciência política, uma componente de ciência política dentro do meu curso. Os chineses, quando é para fazer, é para desfazer. Os chineses não delineiam planos, delineiam cronogramas para a execução dos planos. Não basta dizermos que queremos fazer um caminho de ferro no hospital. Temos que apresentar cronogramas e temos que concretizá-los. E os chineses são muito metódicos, são estrategicamente muito bem organizados e definem-se muito bem nos seus métodos de trabalho. Sim, trabalham muito, na minha opinião, trabalham demasiado, trabalham também em excesso, trabalham nos feriados, mas isso já são para os chineses. Mas a verdade é que mesmo, eu penso que mesmo que se equilibrasse um pouquinho mais a sua vida profissional e trabalhasse em menos horas, os resultados não seriam muito diferentes. Porque a forma de trabalhar está lá. Os chineses não tiram 10 pausas ao longo do dia, como cá em Portugal, não é? Mas em qualquer empresa é praticamente a paragem, é comum uma pessoa ver os chineses e irem 10 vezes para casar, ou irem 10 vezes lá fora, mas é não sei o que. A produtividade não é melhor. E na China isso não acontece. São produtivos, são focados, sabem de onde é que vão e sabem o que é 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 que é. É verdade, sem dúvida. E perspetivas de futuro, como é que tu vês o futuro de curto prazo? Curto prazo, sempre com a China envolvida, seja a nível profissional, seja a nível de viagens, aliás, pretendo ir à China muito brevemente, voltar à China. Eu desde que voltei que sonho constantemente com a China. É mesmo, sonho, eu tenho sonhos com a China como mais de um país, Isabel. É uma coisa extraordinária. Não sei o que é que isto não acontece. Mas é isso, é ter a China por perto, também a nível relacional, porque eu continuo a manter amizades com pessoas chinesas, continuo a fazer contactos com empresas e contactos chineses, também por força do meu trabalho. A nível profissional, sempre possível manter a China por perto, sem dúvida. Mas, sem dúvida, agora o que me espera, logo se verão. Sim. Isso só a Deus cabe, não é? Como se diz, o futuro a Deus cabe. E relativamente ao, tenho curiosidade, por exemplo, relativamente ao mandarim, tu mantiveste, hoje em dia praticas, ficou um bocadinho encostado, como é que ficou a tua ligação com o mandarim? O mandarim, eu posso dizer que não esqueci de praticamente nada daquilo que eu estudei, ao contrário da humana, eu estudei a humana há quatro anos, hoje em dia se me puder envolver a alma, eu não sei quase nada. O chines de mandarim é diferente, eu estudei durante um ano e tal, vivi lá durante dois anos, dois anos e meio, mais ou menos, e pude aplicar e os chineses ficam mais enraizados. Então, hoje em dia, vou estudando muito pontualmente, tentando adquirir algum vocabulário, não é uma coisa assim muito frequente, daí o meu léxico não ter evoluído bastante, não perdi praticamente aquilo que eu adquiri, mas também não evolui muito mais com muita pena minha, é mesmo falta de dedicação, porque o tempo, não é falta de tempo, quando quer realmente fazer uma coisa, há uma razão em que seja de cinco minutos para estudar uma e fazer palavras, portanto, é uma coisa que está na minha agenda, que é voltar à carga e voltar a estudar mandarim a sério, também para fazer uns testes chineses, os que estão importantes também, devem estar na minha agenda, está na minha YouTube list, mas ainda não aconteceu. É a ligação, não é? É a ligação, não é? Diz, diz. Se é possível alunhar um horário ou não, não aconteceu mais. Tens curso agora até que níveis, quer avançar ou é? Não, eu dei durante muito tempo vários, sempre os iniciados, para encaixar as pessoas, porque muitas vezes as pessoas não têm, a gramática é muito diferente, não é? Então, muitos chineses não conhecem bem a nossa gramática, que é muito mais complexa que a deles. Normalmente, eu agarro os alunos quando eles entram, porque após agarrar mesmo, podes manter, então eu sou, tipo, o motor, aqueço-lhe os motores e mantenho-os geralmente no nível 1 e 2 e depois tenho equipa, tenho pessoas já que trabalham comigo que dão os níveis até o 4, até o nível 4. Tenho poucas pessoas no nível 4, é uma turma pequena, mas já tenho pessoas no nível 4, é dada por um chinês que trabalha comigo já há uns anos, há uns anos, desde esta história do confinamento, o Graciano Tim, ele é chinês, mas cresceu aqui, veio para aqui com 10 anos e, portanto, ele fala perfeitamente os dois idiomas. Mas não há muitas pessoas que cheguem até ao nível 4, mas muitas queriam chegar até o nível 4 e só não chegam que não querem, como tu dizias, quer dizer, é pôr na ordem do dia, encaixar, tem que estudar e as pessoas vão evoluindo, acabam por conseguir evoluir. É, porque não é muito difícil, a parte gramatical é muito fácil, há a compreensão de decorar caracteres que muitas vezes são parecidas. Sim, sim, entrar naquilo, não é? A pessoa começa a entrar, começa a perceber as ligações e os significados, os radicais, etc., e acaba por conseguir ir evoluindo. Exato. Mas é, é verdade, é verdade, acaba por, eu acho que o mandarim, isto acaba por mudar, pode mudar uma vida. Para mim mudou, para mim mudou-me completamente a vida. A mim mudou-me completamente a minha vida e note-se que eu nunca tive o desejo de ir para a China nem de estudar o mandarim. E foi uma sequência de acontecimentos que depois está-se tendo, quase com uma força que me empurrava, vai fazer isto, e eu ia atrás, mas nunca foi um projeto de vida e acabou por ser o melhor projeto de vida. Tento. Engraçado, não é? É, é mesmo, é mesmo que não. E assim fica aqui uma história inspiradora de uma rapariga com 20 e poucos anos, na altura, não é? Eu já tinha alguns mais, mas tu tinhas a vida toda ainda, nós temos ainda a vida toda pela frente, seja ela a duração que tiver, temos a vida toda pela frente, mas que teve a capacidade de seguir os sinais, seguir a sua intuição e acabou por ter uma vida, acreditou que de certa forma mais facilitada relativamente às alternativas que tinhas, que deveriam ser outras. Sem dúvida. Sem dúvida. Agradeço-te imenso, Jenny, olha, e espero que nos encontremos brevemente, temos que recombinar almoçar ou encontrar-nos mesmo, estava muito tarde contigo, com uma dinâmica diferente, pelo menos frente a frente, que é bacana. Sim. Ainda por cima devo estar aqui perto, porque estou a viver em Carcavelos. Estamos pertíssimos. Estou a viver em Carcavelos. Pois, por que você está a pensar assim esta manhã? Porque a Isabel está aqui curtindo e afinal está bastante. A Isabel está muito perto. Estou. Eu vivo perto da praceta de Junqueiro. Então vamos combinar alguma coisa e vamos parar com isso. Sim, está prometido, está combinado. E não se esqueçam nunca que o sonho comenta a vida e muitas vezes o sonho torna as nossas vidas realidades e, por muito que às vezes aconteça, pensarmos, será que é assim? A pessoa, como se diz, o caminho faz-se caminhando-se, não é? E abrir as portas certas faz a grande diferença na nossa vida. Obrigada a ti ainda mais uma vez e desejo a todos um bom resto de dia. Até. Ou de noite. Ou de noite. Ou de noite. Por si é. Por si é.